Olá amigos, tudo bem? Olha, faz muito tempo que eu não venho falar aqui com vocês no meu canal. Mas olha, hoje tivemos uma boa surpresa, não foi de surpresa, foi de trabalho, né, Cris? Então eu estou com a Cris Sodiento aqui, deputada do PSL, e que age bastante nesse front de STF, depois eu vou deixar ela falar aqui com relação a isso. Mas o projeto de lei, que é da minha autoria, ele basicamente garante que o STF não vai sentar em cima dos processos, que os processos vão ter um trâmite automático, com datas e prazos pré-estabelecidos, e se esses processos dentro do STF não tramitarem, um juiz pegar e sentar em cima, ele é passível de impeachment. Então eu acho que é um projeto que vem de encontro a gente começar a ter alguma legislação para começar a limitar o poder do STF. E por que ela é essencial para esse projeto? Porque ela luta muito contra o ativismo judicial, que é exatamente o contrário, que é o STF interferindo. O que você acha disso tudo, Cris? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o privilégio de ser relatora do projeto de lei do Príncipe. E veja, esse projeto de lei, ele visa estabelecer prazos aos atos processuais por parte do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque existe o princípio da duração razoável do processo. E muitas vezes isso não é cumprido pela própria legislação e pelos próprios ministros do Supremo. Porque ficam anos e anos para julgar determinados casos. E a gente quer botar um freio nisso. Por isso, esse projeto de lei é tão importante e foi aprovado hoje o nosso parecer na CCJ. E veja, nós lutamos muito contra o ativismo judicial, porque infelizmente nós percebemos esse agigantamento por parte do Supremo Tribunal Federal. Nós percebemos que o Supremo, ele invade, ele atropela as competências que são do Parlamento, são próprias do Parlamento, como por exemplo, o legislar. Recentemente nós tivemos a criação de um tipo penal, a DO26, que foi julgada pelo Supremo, que foi a criminalização da homofobia. E detalhe, criação de crime sem sequer ter lei. Então, assim, verdadeiro achincalhe mesmo ao Parlamento brasileiro. E nós somos representantes, né, Príncipe? Nós somos representantes da população brasileira. Estamos aqui para bem acolher os anseios da população. E sim, colocar um freio nesse nefasto ativismo judicial que tem colocado em risco a própria democracia brasileira. Então, meus amigos, é isso. Olha, a gente teve aqui um pequeno avanço. Depois desse processo, para onde vai esse projeto de lei, Cris? Pois é, eu estava até tentando ver a ficha de tramitação. Mas não vai para o plenário ainda? Não, ainda não vai para o plenário. Certo. Então, é um pequeno avanço. A gente vai notificar o que acontece com isso, para todos vocês acompanharem. E acho que é muito interessante da gente acompanhar também o trabalho da Cris, porque ela é extremamente qualificada. É uma pequena gênia aqui do direito constitucional. Está dando um baile em pessoas muito mais velhas, que estão aqui tarimbadas já em vários mandatos, fazendo um ótimo trabalho. E eu acho que eu aqui estou com muita sorte de ter uma relatora tão boa quanto você para poder representar esse projeto. Então, estamos aqui bem servidos. Meus amigos, muito obrigado. Até uma próxima. Espero que com melhores notícias ainda. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. E Deus abençoe também o seu trabalho príncipe, que tem sido brilhante aqui na Câmara. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.